Música Galera, tudo bem com vocês? Tia Mery aqui começando mais uma aula para os meus alunos do 9º ano do Colégio Paulo VI. Então agora nós vamos continuar seguindo aí o conteúdo que começamos falando da nossa última aula. Ok? Então vem comigo para a gente conferir mais um pouquinho dos nossos conteúdos da língua inglesa. Ok? Let's go! Então pessoal, nas últimas aulas nós falamos sobre os pronomes indefinidos. Isso aí. Falamos um pouquinho sobre some, sobre any, every, know. E também falamos dos seus compostos, né? Nós podemos perceber que junto com some, any, every e know, nós temos também outras palavras que vão se juntar a essas palavras aí, né? Esses pronomes indefinidos para poder dar um novo sentido a essa palavra, para ser usado, por exemplo, quando a gente quer falar sobre pessoa, quando a gente quer falar referente a lugar, ou quando a gente quer falar referente a coisas, a objetos. Ok? Estaremos usando aí, usando as palavras compostas, né? As palavras que vão se unir ao some, any, every, know, para poder trazer um novo sentido. Ok? Lembraram disso? Sim, muito bem. Então agora eu vou conferir aqui com vocês algumas atividades que nós fizemos no livro e vou passar novas atividades para vocês. Certo? Vamos lá. Peguem aí o livro de vocês, por favor. Isso mesmo, tá? Seu livro. Open your book, please. On page number 12. Eu estou pedindo para vocês abrirem o livro na página 12. Por quê? A página 11 nós fizemos na aula digital. Isso aí, fizemos juntos, né? Então a página 11 já foi feita, foi concluída na aula digital. Não há necessidade de eu reforçar essa página aqui na nossa aula, na nossa videoaula. Então eu vou fazer com vocês, tá bom? Na página 12, que foi o que a gente começou fazendo na videoaula, mas não deu tempo de finalizar. Então eu vou comentar aqui algumas questões e aí vocês vão poder conferir se vocês fizeram certinho. Vão poder observar aí se ficou alguma dúvida, tá bom? Para a gente poder tirar depois quando estivermos juntos na nossa aula digital, tá certo? Então let's go! Página 12 nós temos aí, ó, as frases número 9. Nós temos as frases e nessas frases vocês vão ter que completar com as opções que você está tendo aí em cada oração, tá? Nós temos três opções. Então você vai escolher uma dessas três para você completar corretamente. Então vamos ver aí como que vocês colocaram? Na primeira, ela está falando assim, ó. I'm so hungry. I'll get to eat. Ó, eu estou com muita fome. E aí fala, I'll get to eat. Eu vou pegar, né? Vamos colocar nesse sentido. Eu pegarei para comer. E aí, o que que a gente pode encaixar aí nessa frase? Vamos dar uma olhada nas opções. Something, anything, nothing. Sabemos que o some a gente usa em frases afirmativas. Ele significa algum, alguma, algo, né? Na forma afirmativa. E o N, o N, ele também pode significar algum, algo, se estiver na forma interrogativa, se estiver na forma negativa, nenhum, nada. Ah, então o N, ele vai ser usado especificamente em frases interrogativas e em frases negativas, tá? E já o no. O no pode ser usado em frases afirmativas, mas trazendo a ideia de zero, de nada. Então, se a gente for pensar aqui nessas três opções, a opção correta é o something. Isso, algo. Algo para comer. Eu vou pegar algo para comer. Alguma coisa para comer. É uma frase afirmativa. E a ideia que a gente quer trazer para essa frase, que é justamente algo, alguma coisa. Então, o que cabe aí certinho é o something. Ok? Yes. Agora, letra B. Where did you do last night? Onde você foi na noite passada? É uma pergunta, tá? Where did you go last night? Uma pergunta. Agora, a resposta. I didn't go. I stayed home. Eu não fui. Eu fiquei em casa. E agora, qual será a opção correta aí? Vamos parar para pensar? As opções que nós temos. Somewhere, anywhere, nowhere. E aí? A opção correta nesse caso aqui fica anywhere. Anywhere que significa lugar nenhum. Por que que anywhere ficou nessa opção aqui? Porque é uma frase negativa. E como eu falei para vocês, na frase negativa, nós usaremos N. N pode ser usado tanto na interrogativa quanto na negativa. Essa daqui é uma frase negativa, né? Então, a palavra que cabe aí, anywhere. Ok? Yes. Very good. Let us see. I know I left your CD in my bedroom, but I can't find it. Aqui está falando. Eu sei que deixei o seu CD em... No meu quarto. But I can't find it. Mas eu não consigo encontrar. Mas eu não posso encontrar. Tipo, eu não consigo. Tá? Então, como que a gente completa isso? Somewhere, anywhere, nowhere. Para para pensar. I know I left your CD. Eu sei que eu deixei o seu CD em algum lugar do meu quarto. Algum lugar vai ser somewhere. É uma frase afirmativa. Então, a gente usa somewhere. Ok? Agora, a letra D. Are you sure you put the keys on the table? Are you sure you put the keys on the table? There's here. Aqui está falando. Você está certo de que você colocou as chaves em cima da mesa? Aí, ó, vem o verbinho. Existe a aqui. Nesse caso, o que a gente vai usar? O que vai fazer sentido? Something, anything, nothing. Vamos analisar os três? Se a gente colocar something, tudo bem, porque é uma frase afirmativa. Não tem not. Tem o there's. Não tem not. Então, a gente vai colocar aí, ó. There's something here. Há algo aqui. Aí, a gente volta lá na pergunta. Você está certo de que colocou as chaves em cima da mesa? Há algo aqui. Não faz sentido. Anything. Anything. Nesse caso, não cabe, porque é uma frase afirmativa. Tá? Então, não tem mesmo como ser anything. Porque ele só entraria se fosse interrogativa ou negativa. Nesse caso aqui, não tem como. E o nothing? Nothing. Ok. Perfeito. Vamos entender? Olha só. Você está certo de que colocou as chaves em cima da mesa? Há nada aqui. Há coisa alguma aqui. Se a gente fosse pensar no português, não há nada aqui. Tá? Fica certinho, porque o verbo está na forma afirmativa. E o nothing, que é usado em forma afirmativa, traz justamente a ideia negativa. A ideia de quantidade zero. Então, nessa opção aí, o correto é nothing. Ok? Ok. Very good. Agora, a letra é is there I can do to help you? É uma pergunta. Is there I can do to help you? Há algo, algo não. Há que eu possa fazer para ajudar você? E aí, pessoal? O que cabe aí? Something, anything, nothing. Nesse caso, usaremos anything. Por que anything? Anything é usado em frases interrogativas e negativas. Então, corretíssimo aí quem marcou anything, tá? Porque é uma frase interrogativa, uma pergunta. Então, há algo que eu posso fazer para te ajudar? Ok? Ok. Embaixo, na número 10, nós temos as palavrinhas. Ó, something, someone, anything, everyone, everywhere, nowhere. Essas são as palavras para completar. Então, de acordo com a imagem na letra A, ela está pensando, ó. Sent me an anonymous letter. Me enviou uma carta anônima. E aí? O que combina aí? Alguém. Esse alguém vai ficar someone. Então, someone, fica encaixado certinho na letra A, porque significa, alguém me enviou uma carta anônima. Ok? Yes. Let it be. Letra B. There's like home. Observe a imagem aí da letra B. Ela está feliz em casa. E a frase diz, há como a nossa casa. E aí? Se a gente for parar para pensar no sentido dessa frase, não há lugar igual a nossa casa. Tá? Então, nesse caso aí, fica nowhere, de nenhum lugar. Tá? Nenhum lugar é igual a nossa casa. Ok? Então, aí ficou nowhere. Letra B, nowhere. O verbo está na afirmativa e o nowhere traz a ideia de negação, né? De lugar nenhum. Ok? Letra C. There isn't in the box. Não há na caixa. E aí? Observe a imagem em letra C. Tá querendo dizer que o quê? Que não há nada na caixa. Esse nada, a gente se refere a coisa, a coisa alguma. E aí, como é que fica esse nada? Preste atenção. There isn't. Quando eu tenho o verbo isn't, eu estou tendo um verbo aí na forma negativa. Com negativa, eu vou usar nothing ou vou usar anything? Anything. Isso mesmo. N é usado em negativas e interrogativas. Então, ficou anything. Ok. Letra D. The party was a success. Came. A festa foi um sucesso. Veio. E aí? Como é que fica? Qual é a tradução disso daí? Todo mundo veio. Todo mundo vai ser o quê, pessoal? Everyone. Isso. Everyone. Então, vocês vão olhar lá em cima onde está everyone e vão colocar aí na letra D. Que everyone significa todos, tá? A gente costuma traduzir como todo mundo, que fica algo mais fácil da nossa compreensão. Então, everyone came. Todo mundo veio. Ok? Agora, a letra E. Would you like to drink? Would you like to drink? Está oferecendo alguma coisa, tá? Quando a gente faz oferta, a gente pode sim usar o some. É uma pergunta, sim. É uma pergunta. Mas é uma pergunta diferente de quando você está perguntando algo para alguém sem oferecer, tá? Por exemplo, você viu alguém ali? Isso eu não estou oferecendo. É uma pergunta. Mas eu não estou oferecendo. Aí seria N. Mas quando eu estou perguntando algo, você quer alguma água, um café? Não é o nosso jeitinho brasileiro de falar. Nesse caso, com uma oferta, nós usamos o some. Então, fica aqui something, tá? Would you like something to drink? Você gostaria de algo para beber? Ok? Agora, a letra F. I looked, but I can't find it. Eu olhei, tá? Procurei, observei, mas eu não consigo encontrar. E agora? Eu olhei o quê? Em todos os lugares. Eu olhei tudo em volta. Esse todos os lugares, a gente usa como? Everywhere. Everywhere. Eu olhei a todos os lugares, mas eu não posso encontrar. Não consigo achar. Ok? Então, a letra F fica everywhere. Yes? Ok. Agora que já conferimos aí essas questões que foram para casa, foram da última aula, eu vou passar para vocês a página 13, onde vocês vão ler cada frase da número 3. Página 13, número 3. Lendo aí as frases, tá? E aí, depois vocês vão completar com essas frases aqui, com esses pronomes, os que aparecem no cantinho da frase, tá vendo? No cantinho do livro. Isso. Esses pronomes aí, vocês vão colocar em cada frase da forma correta. Lógico, observando se é interrogativa, se é negativa, o que que está fazendo aí, o sentido que está dando para a frase, para vocês completarem corretamente. Ok? Então, nós temos aí. Anything. Anyone. Anywhere. Something. Someone. Everything. Everyone. Everywhere. Nothing. No one. Vocês vão usar essas palavras para poder completar as frases aqui corretamente, nos lugares corretamente, ok? E aí, na nossa aula digital, a gente vai poder fazer a conferência disso, vamos poder tirar todas as dúvidas, ok? Inclusive, na nossa aula digital, também faremos esse exercício aqui de listening, da página 14. Então, na página 14, nós vamos trabalhar o listening juntos na nossa aula digital, tenho certeza que será muito bacana. Tá certo? Yes. Our class is over now. See you in the next class. Take care and stay home. Ok? Nossa aula está encerrada. Vejo vocês na nossa próxima aula. Se cuidem e fique em casa. Bye-bye. See you. Bye-bye. 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 Bye-bye.